Uma coisinha insignificante Mas pra quem ama é tão importante Um simples retrato tipo três por quatro Na minha cadeira Ah, me guardado com meus documentos Era razão de tanto sofrimento De dor e angústia me torturando Em noites inteiras Até que um dia estava alucinado Cheguei em casa desesperado Cego de amor Não tenho você nem a fotografia Mas tudo que olho me lembra você Amor Você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira em tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer Amor 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 Amor